Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu lhes trago a continuação da minha série de Hervest Moon Back to Nature. Seguinte né galera, continuando aqui o mês do outono, estamos no dia 21 e hoje dá pra ver que vai ter um festival né? Festival das ovelhas. Beleza, deixa eu sair aqui, vamos ver se amanhã vai fazer sol ou vai chover, vai fazer sol, beleza? Beleza, deixa eu ver se tem alguma ferramenta guardada, que daí eu já pego já. Tá, tem o martelo e a foice, mas eu só tenho espaço pra um. Se bem que eu posso guardar a vara fraca, deixa eu ver se é essa daqui. É essa daqui mesmo né? Lembrando aí que no último vídeo eu consegui pegar a vara nova, que é bem melhor pra pescar. Vai dar pra fazer umas pescas bem marotas com ela. Então vamos lá. Antes de mais nada, como sempre, cuidado os animais. Lembrando aí que a Shani, que é a minha ovelha mais velha, foi lá pro Yodel Ranch, porque ela vai participar do festival das ovelhas. É claro que se ela ganhar ela vai passar a da lã de ouro, mas é muito difícil cara, porque eu coloquei ela pra participar e ela só tinha três corações. Quem assistiu o último vídeo aí viu como é que foi. No último vídeo também nós finalizamos né? Os trabalhos de... Ó, agora a Yara tá dando leite médio. Legal. No último vídeo nós finalizamos o trabalho de colheita de uva. Lá na adega. Finalmente né? Tava bem chato aquilo lá. E aí como eu fiz em off, não deu pra vocês verem né? Porque o meu tempo de gravação tinha esgotado. É... O que aconteceu foi que eles contrataram o Cliff pra continuar trabalhando lá na adega né? O que faz com que ele não vá embora no inverno da vila. E nós bebemos uma bela de uma garrafa de vinho. Fora todo o dinheiro né? Que nós ganhamos. Fazendo o trabalho. Não é muita coisa não, mas já ajuda né? Ah, e o mais importante né galera? No último vídeo aí. Nós finalmente atingimos o coração vermelho com a Karen. Depois de... Sei lá cara. Eu tava pensando. Eu não sei não. Eu acho que pelo menos umas... Umas 100 garrafas de vinho eu dei pra ela. Pra poder chegar no coração vermelho. É claro que teve algumas... Algumas flores também. No meio do processo. Mas vinho cara. Nossa, eu tive que dar muito vinho pra ela. Ainda bem que esse trabalho pelo menos por enquanto já acabou né? Vai sobrar bastante dinheiro pra mim. Continuar investindo aqui na fazenda. Quero chegar nos 30 mil logo. Pra poder... Chamar o Goats pra fazer a estufa da casa. E aí em relação às expansões. Eu vou conseguir chegar nos 100%. Inclusive seria bom já começar... Já ter a estufa já até o final do mês. Que daí no inverno. Eu já posso... Usar ela o inverno inteiro. Que vai render bastante dinheiro. Já que o inverno é um mês fraco pra plantação né? Só tendo a estufa mesmo pra poder plantar alguma coisa. Tá, então eu vou regar aqui. E assim que eu acabar... Eu vou lá pro... Iodell Ranch. Pra participar do festival. Hoje ainda tem colheita de batata doce, cara. Nossa, não sei. Já até perdi as contas de quantas vezes eu tive... Eu tive que colher batata doce esse mês, cara. Acho que umas 6 ou 7 vezes. Então tá, finalizei aqui a regagem. Vamos correr lá pra... Opa! Eu nem brinquei com o meu cachorro aqui ainda hoje, cara. Eu tava esquecendo do colheito já. Vou jogar a bolinha pra ele aqui pelo menos uma vez por dia. Tá, beleza. Vamos lá no rancho. Então tá, o festival já tá rolando aqui. Vamos conversar com o pessoal aqui. My Blanket. Eu acho que Blanket seria algum tipo de roupa. Ela tá falando aqui que é feito com o cabelo da ovelha. O vovô fez isso pra mim. Eu acho que é essa roupa vermelha que ela tá usando, que é de lã. Olhe para o rosto dessas ovelhas. Com quem elas estão preocupadas. Esse cabelo... Não demonstra nenhum sinal de estresse. Olhe como é cutícula. Tem que ver o que significa essa palavra. Parece que eu nunca ouvi essa palavra antes. Essa ovelha... Nossa! Eu gostei dessa. Tá, pelo menos eu sei que ele gostou dessa. Essa é uma gracinha. Tão fofinha. Cara, eu queria saber por que a Populi tá com o coração roxo, velho. Eu não me lembro de ter dado presente pra ela. Istu pega algum lã do Parley e a vovó diz que ela vai fazer o ovelo e construir vestidos para o Istu e a Mai. Ovelhas me assustam com seus olhos. É como se ela estivesse dormindo. Sei lá. Eu gostaria de tentar tosar uma ovelha. Será que é isso? Você tem ovelha, certo? Você deixaria eu trintar algum dia? Alguma vez? Sai para. Faz uma máquina que converte lã em ovelos de lã. Não é legal? É, no inverno eu vou atrás dessa máquina aí. Eles fazem no ovelo com o cabelo da ovelha, certo? Eu sabia. Ovelha mantém... Se mantém legal. Não, eu acho que é ovelha, fica boazinha quando estão pegando, quando estão arrancando o seu lã. E as pessoas se mantêm quentes usando o lã. Todo esse trabalho é muito bom, sei lá. Nossa, chega uma hora que cansa de tentar ficar traduzindo, velho. Eu gostaria... Eu me pergunto por que eles não tosam o lã. Lambes. Eu sabia que era lambes, agora eu esqueci. Faltam esses dois aqui. Eu vim para assistir também. Todas as novelas parecem boas. Você está quase na hora de decidir a vencedora. Você já olhou para todas as ovelhas? Sim. Ok, então. Vamos todo mundo se reunir. Ah, claro que eu perdi, né? Não tem nem como. É, realmente, eu acho que tem que estar com os 10 corações para o animal, tanto a ovelha quanto a vaca, poder ganhar. Se não tiver 10 corações, nem adianta. E aí, no caso da ovelha, né? Ela também tem que estar com o lã. Ela não pode estar sem lã, senão ela não vai conseguir participar. Então, certeza aí, se eu não fizer nenhuma cagada até o ano que vem, eu consigo vencer esse festival, né? Mas o dia ainda não acabou, não. Tem muito trabalho ainda. Inclusive, deixa eu ver quanto que eu estou de dinheiro aqui. 27.498 de madeira. Eu preciso de mais um bocado de madeira ainda para poder solicitar para que o Golds faça a estufa. Então tá, galera. Eu fui cortar um pouco de madeira, só que dessa vez eu só cortei 7 troncos só. Eu quero aproveitar que eu estou aqui embaixo, aqui perto da praia. Eu quero dar um pulinho lá para saber se vai ficar um pouco mais fácil de pescar peixes lá na praia agora, porque por incrível que pareça, até hoje, desde quando eu comecei a jogar esse jogo trazendo aqui para o canal, eu não consegui pegar nenhum peixe grande. Então vamos ver se agora com essa vara melhorada eu vou conseguir. Já tá de madrugada, né? Então é um horário que eu gosto de pescar. Quem sabe de quebra eu também consiga uma Power Barrier, né? É, tá puxando bastante, mas eu não tô conseguindo ser rápido bastante. Aí, ó, já comecei pegando lixo já. Caramba, tá rápido o negócio aqui, hein? Ó, tô falando pra você. Aí, eu vou ter que começar a comer essas coisas aqui. Para liberar espaço, porque não é possível, cara. Tá difícil de pescar nesse oceano aqui. Até que enfim o peixe grande, cara, puta. Só lixo, só. Ah, outro peixe grande. Puta, dura que eu tô sem espaço. Eu não queria comer aquele cogumelo venenoso lá, não. Eu vou ver se eu... Jogo o lixo no cesto rapidinho. Depois quero ver se dá tempo de voltar ali pra tentar pegar mais alguma coisa. Ó, eu acho que não vai dar muito tempo, não. Pera aí. Separar. É, o que dá pra jogar aqui no cesto é só esses três lixos aqui, só. Vai, eu tenho mais ou menos uma hora pra tentar pegar mais algum pouco de... Mais um pouco de peixe. Não vou nem no deck, eu vou tentar pegar aqui, ó. Agora eu peguei um médio. Ah, vem mais um grande aí, vem. Vai logo, já vai dar cinco horas já. Ah, peguei em lixo de novo. É, mesmo assim, já tá meio complicado de pescar nesse oceano, hein. E eu tenho que continuar tentando pescar aqui mesmo, porque... Quero pegar Powerberry agora. Agora que eu tô com a vara melhorada. Eu sei que lá tem alguns peixes lendários pra pegar, mas peixe lendário, dependendo do peixe, tem uma especificação pra poder pegar. Igual tem um peixe, que a gente precisa vender 200 peixes, 200 peixes, pra conseguir pegar ele. E até agora eu não vendi nenhum peixe até agora, na verdade, né. Tudo que eu peguei de peixe é o que tem no laguinho da fazenda aqui. Tá, tem que ser rápido aqui. Não vai dar nem tempo de ir lá e jogar os peixes no laguinho, cara. Vou ter que dormir um pouco aqui. Então tá, continuando mais um dia. Amanhã vai fazer só de novo. É, esse mês não tem mais nenhum festival, né. Só vai ter o meu casamento mesmo, que é no dia 26. Ah, chegou o... Acho que é o liquidificador que chegou hoje, né. Engraçado que era pra ter chegado na terça-feira. Só que na terça-feira o Barley veio convidar a gente pro festival. E aí não deu. O Zeke vinha entregar. Aí ontem também não deu, porque era o dia do festival, né. Aí só hoje. E deu pra ele trazer. Mas geralmente sempre chega na terça-feira, né. A não ser que tenha algum outro evento que atrapalhe. Opa, hoje teve... Hoje vai ter colheita boa, hein. Então tá, vamos começar aqui. Cuidado dos animais. Ontem era o dia de festival, o Zeke não passou, então, né. Pelo jeito eu tô com a mesma quantidade de dinheiro. Isso mesmo. Mas até que eu tô com uma quantidade boa de... De madeira já. Então tá, galera. É... Já reguei tudo aqui. Antes de fazer a colheita... De brinjela e cenoura. Eu quero comprar... As sementes... De cenoura, né. Eu acho que dá pra colher mais uma vez ainda esse mês. Lá pro dia 30, mais ou menos. Eu acho que cenoura demora 8 dias pra... Pra gente colher. Tomara que dê certo, né, cara. Imagina ter que comprar 4 saquinhos de cenoura à toa. Vou arriscar aqui, vai. Esse aqui é o meu futuro sogro, né. Futuro não, né. Acho que até posso chamar ele de sogro, já. Então, galera. Eu também resolvi passar aqui no Golds. Pra ver com ele quanto ele vai cobrar. De madeira, né. Pra fazer a estufa. Que eu sempre esqueço a quantidade. 580 peças, cara. Puta. Ó, com o dinheiro que eu vou receber hoje. Já vai dar os 30 mil. Tenho quase certeza disso. E com a madeira. Eu tenho quase certeza que eu vou... Que eu vou conseguir a quantidade. Que ele tá pedindo, né. 580. Vamos ver aqui. 542. É. Vai passar um pouquinho ainda. Então amanhã, galera. E é bom que amanhã é sexta-feira. Porque se fosse sábado, ele não ia atender. Então tá. Vamos vender logo. A berinjela e a cenoura. Ganhar mais um pouco de dinheiro. Só pra garantir, né. Ainda teve... A batata doce que eu vi... Vendi ontem. Que eu não recebi ainda. Mas toda essa plantação aqui. Vai dar uma grana boa, cara. Então tá legal, galera. O Zé que acabou de aparecer aqui. Até me elogiou. Porque eu vendi bastante. Isso porque eu não consegui nem vender a berinjela ainda, cara. A cenoura eu consegui vender. Mas a berinjela não. Então... Fui pra 38.356. Vai sobrar bastante dinheiro. Só que eu ainda tenho que ir lá cortar o tronco. Pra conseguir o número mínimo de madeira, né. Também. E aí amanhã sim eu posso ir lá falar com o Goaties. Talvez, galera. Se der certo, eu até estenda um pouquinho aqui o vídeo. Só pra ver se essa espinca vai ficar pronta. Ainda hoje. Mas mesmo assim, eu acho que... Depois que... Depois que eu conseguir a quantidade de madeira que eu preciso pra fazer estufa. Eu vou atrás de mais madeira ainda, todos os dias. Pra... Pra poder fazer uma cerca. Na plantação. Durante o inverno. Eu acho que vai ficar bem legal, hein. Então tá, né, galera. Já tá bem tarde, já. Mas mesmo assim, ainda dá tempo de ir lá ver se eu consigo pegar... Pescar alguma coisa, né. Pelo menos até encher a mochila. Cara, eu tô meio... Como é que se diz? Meio que obcecado pra pegar pelo menos essa... Essa Power Parry do oceano aqui. Vamos ver se dessa vez eu dou sorte aqui, né. Então tá, né, galera. Enchi a mochila aqui, mas... Infelizmente ainda peguei muito lixo, ó. Peguei dois peixes pequenos, um médio e um grande. O resto foi tudo lixo. É, mas deu pra sentir que tive uma melhora realmente, porque... Quando eu tava usando aquela... Aquela vara antiga... Quantas vezes, né... Eu saía da pescaria com a mochila cheia de lixo, cara. Não rendia absurdamente nada. Então tá, pra encerrar o dia, eu vou jogar os peixes aqui. Deixa eu aproveitar pra pegar essas maçãs pra vender. Eu acho meio difícil que haja colheita no próximo dia. Se tiver, eu acho que vai ser pimentão. Espinafre está disponível no supermercado, né. Semente de espinafre, né, melhor dizendo. Isso é porque cada uma das coisas que dá pra plantar... Durante o outono eu já vendi pelo menos 100, né. Então eu vendi 124 berinjelas, 102 cenoura... 182 batata doce e 157 pimentão. Então ficou disponível o espinafre. Só que eu só vou deixar pra plantar no ano que vem. Deixa eu dar uma escovada aqui no cavalo. O Cleiton que agora foi pra nove corações, hein. Tá quase lá. Logo, logo ele chega no décimo coração. Cara, que mancada que eu dei, velho. Eu não podia ter esquecido a cenoura, velho. Porque agora não adianta plantar mais porque... Não vai nascer. Muito difícil de nascer, cara. Então hoje vai ter colheita de pimentão. Deixa eu alimentar os peixes aqui. Cuidado das galinhas. Então tá, tô finalizando aqui a colheita de pimentão. Já reguei tudo. E aí acabou que o trabalho... Fica... Um pouco... Opa! Aliás, deixa eu pegar esse pimentão aqui que sobrou. Vou colocar na geladeira. Eu não sei, não tô lembrado se tem alguma receita que utiliza o pimentão. Mas de todo jeito, eu vou deixar guardado aqui só pra garantir. E aí hoje acaba que... Tem serviço a menos, né. Porque só tem o pimentão. Só teve pra colher. E aí teve quatro canteiros a menos pra regar, né. Porque eu não plantei a cenoura. É, eu ia perder um dinheirinho bom, hein. Porque tinha mais uma colheita de cenoura ainda esse mês, cara. Cenoura é uma coisa que demora, mas dá um dinheiro bom até. Então tá, vamos falar com o Golds aqui pra finalmente contratar ele pra trabalhar. Beleza, ele tá até saindo aqui, ó. Então tá, tá contratado. E ainda me sobrou, ó, quer ver? 16 madeira. É que vai dar pra mim conseguir um pouquinho ainda... Ainda hoje. Só tem o seguinte, galera. Eu acho que a estufa vai ficar pronta no dia do meu casamento. Então pode ser que ela fique pronta. E não dê pra mostrar pra vocês no exato dia que ela vai ficar pronta, entendeu? Então tá, finalizei aqui os trabalhos de hoje. Consegui mais madeira. Mais um pouco ali, né. Só que agora é pra fazer um pouco de cerca ali na plantação. Tô com 70 agora. Ah, deixa eu ver de dinheiro. Fui pra 13.696. Vamos ver, quem sabe até no próximo dia eu acabe comprando uma vaca e uma ovelha. Então tá, né, galera? A pesca hoje não foi muito boa. Peguei 4 peixes. Só que eu tive que dar... Tive que duas vezes parar. Pra jogar um pouco de lixo no cesto ali. Porque a motilha já tinha enchido. Então por isso eu acho que... E também pelo tempo que eu gastei aqui, né. Eu acho que rendeu muito pouco essa pescaria, cara. Então tá, né, galera? Começando mais um dia aqui. Dia 24, sábado. Então hoje tem TV Shopping. Amanhã vai fazer sol de novo. O item é... Whisky. Eu acho que é aquele item lá que se usa pra... Pra mexer os ovos. Custa mil golds. Tá, não posso esquecer de ir lá. Fazer o pedido ainda hoje. Então tá, hoje o... O golds começa a trabalhar na estufa. E hoje vai ter colheita de batata doce. É o seguinte, galera. Eu acho que vou colocar um pouquinho mais de comida aqui. Usar em mais. Colocar dois a mais aqui. Porque se der certo eu vou lá comprar mais uma vaca em ovelha. Pra dar uma preenchida a mais aqui no celeiro. Aproveitar que o cavalo tá vindo. Deixa eu escovar ele. Então hoje tem colheita de batata doce. Se eu não me engano é bem capaz de que haja mais uma ou duas ainda esse mês, cara. Então tá, eu tô finalizando a colheita aqui. Opa! Tô finalizando a colheita aqui, galera. Deixa eu ir lá comprar mais animais. Deixa eu ver se eu tô bem de comida de galinha aqui. É, até que tem bastante ainda. Dá pra... Dá pra alimentar mais alguns dias. Se não eu já aproveitava e comprava mais comida de galinha também. Então vamos conversar aqui com o... O Barley. É Barley ou é Barley? Eu esqueci já. Comprar aqui mais uma vaca. Pensar num nome agora? Essa vai se chamar Nina. Eu sei que não é nome de vaca, né? E eu ainda quero uma ovelha. Nossa. Olga. Eu acho que até combina com ovelha. Eu acho que Olga combina. Tá, ia aproveitar que eu tô aqui então. Comprar mais comida de... Comida de... Para os animais. Tá, beleza. Só isso. É. Voltei a ter pouco dinheiro, hein? Tô com menos de dois mil. Tá, agora eu tenho que ir lá pra comprar. Olha, eu vou ficar com menos dinheiro ainda. Eu vou ter que comprar ainda... Aquele item lá. Aquele utensílio. Pra... Cozinhar. Sorte que ele não custa. Porque tem alguns que custam cinco mil. Sorte que esse daqui só custa mil. Então dá pra comprar sossegado. Beleza. Terça-feira então chega mais um utensílio. Então agora o que que falta fazendo esse dia é... Conseguir mais madeira. E pescar, né? Então tá, já consegui mais madeira aqui. Já tô carregando aqui o cesto com os itens que eu recolhi pra vender. Fui pra cento e vinte e quatro madeira. Consegui uma grana razoável hoje, ó. Tava com menos de mil, né? Fui pra seis mil e trinta e seis. Foi bem hoje então. Então agora vamos para a pescaria. O Greg tá aqui, né? O Greg ele fica... Sempre de sexta, sábado e domingo. Aqui na... Aqui na praia. Então ele aparece sempre... Tanto na parte de manhã quanto na parte da noite. Sempre nesses três dias, né? Então tá, né galera? Falar o que da pescaria de hoje, cara? Agora eu preciso carregar o cesto. Tem que jogar um lixo fora aqui mesmo. Então eu só peguei um peixe médio só. É impressionante a quantidade de... De lixo que pega pescando aqui, velho. Aproveitar que não... Não tá tão tarde ainda. Pera aí, deixa eu organizar certinho aqui pra não fazer cagado. Vou voltar lá pra ver se eu consigo pegar mais um pouco. Cara, eu tô... Tô desacreditando. Aí, tá cagado. Eu tô desacreditando, velho. Que eu ainda não consegui pegar a Powerberry. Parecia que das outras vezes que eu tinha jogado não era tão difícil pegar a Powerberry aqui. Eu não sei se tem alguma coisa a ver a questão do horário. É, nossa segunda tentativa foi um pouquinho melhor. Peguei dois peixes grandes. Mas mesmo assim, é muito lixo que a gente pega, cara. Eu queria mesmo ela pegar a Powerberry. Agora eu não vou jogar lixo no cesto de lixo, não. Prometo, hein. Aí. Lixo mesmo é só isso. Os galhos não dá pra jogar no cesto. Engraçado. Galho que é lixo não dá pra jogar no cesto. Agora peixe que não é lixo dá pra jogar. Então tá, vamos finalizar mais esse dia logo. Ainda tem o dia 25. Depois, dia 26 é o dia do casamento. Será que vai dar tempo de mostrar pra vocês já nesse vídeo? Então vamos lá. Agora é domingo. É, amanhã não tem nem como chover, na verdade, né? Amanhã é o dia mais importante da minha vida aqui nesse jogo, hein? Vamos começar dando aquela suviada básica pro cachorro e pro cavalo. Enquanto eles chegam... Ah, o cavalo já tá aqui, já. Vou dar uma escovada nele pra aproveitar. Será que hoje vai ter colheita? Eu acho que não, hein? Eu acho que se fosse ter, seria da birinjela, mas eu acho que não. Tá meio cedo ainda. Lembrando aí que agora tem dois animais novos aqui, né? Duas boquinhas a mais pra mim alimentar. Seria bom se quando a gente compra a vaca, ela já ficasse... Ela já viesse adulta já, né? Assim como acontece com ovelha, infelizmente não dá pra ser assim. Tem que esperar uns dias até ela ficar adulta e a gente poder começar a tirar leite, né? Caramba, velho. Ontem eu joguei a bolinha pro cachorro, só que eu não fui atrás de recuperar. Ah, tá. Eu achei que ele já tinha perdido ela já. Vou jogar uma vez aqui pra ele. Só pra deixar ele animadão, né? Não, tá bom. Agora você não vai pegar de novo, não. Então hoje é o segundo dia aqui. Que o Zeke vai... Vai construir a estufa. Então amanhã seria o terceiro, né? Então eu me enganei. Eu tava achando que a estufa ia ficar pronta no dia do casamento. Mas não. O casamento vai ser amanhã e aí a estufa vai ficar pronta no próximo dia. Porque no caso aí amanhã seria o terceiro dia, né? Opa. Errei aqui. Errei a jogada de comida de galinha aqui. Eu acho que o próximo grande objetivo aqui, galera. Agora que eu não vou precisar mais juntar dinheiro pra estufa, eu acho que dois objetivos próximos aqui seria encher o celeiro, né? Com dez lacas e dez ovelhas. Talvez no próximo vídeo eu já compre mais. E também aumentar o level das ferramentas. Deixar todas elas no máximo. Tem muita ferramenta que eu não uso muito, né? Tipo a foice, a marreta. Mas mesmo assim eu gosto de deixar tudo bonitinho assim que possível. Deixar tudo no máximo. Tá, então agora vamos para a regagem aqui do dia. Hoje não tem colheita, né? Então beleza. Vamos rapidão lá conseguir mais madeira. Ainda quero ter uma quantidade boa pra poder encher a plantação aqui de cerca. Quem sabe até, né? Fazer um pasto. Plantar um pouco de grama ali pra de vez em quando, no próximo ano, né? Deixar os animais lá pra fora. Na primavera eu não sei se compensa deixar muito animal pra fora não. Porque na primavera chove bastante, né? Aí no caso no verão. No verão ainda dá pra deixar. Só que no verão tem que tomar cuidado. Se eu ver que vai ter tempestagem no dia seguinte, eu não posso deixar de guardar todos os animais lá pra dentro. Seguinte, galera. Eu tô meio cansado também desse negócio de ficar pegando esses itens aqui pra vender. Então eu vou dar uma parada nisso também. É, esse item aqui, ó. Esse cogumelo esquisito aqui até compensa, cara. De vez em quando eu até posso pegar uma uvinha dessa aqui pra recorrer um pouco a estamina. Hoje, pelo jeito, a pescaria vai ser mais cedo, né? Se bem que eu tô tão ansioso pro dia do casamento, cara, que eu acho que eu vou até pular a pescaria de hoje. Não, é verdade, galera. Hoje, excepcionalmente, não vai ter pescaria, tá? Quero que o dia acabe logo pra... pro casamento acontecer. Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, né? Quando a gente chega na data do casamento, ele já começa automaticamente, né? Você acorda e já vai direto pro casamento. E aí eu acho que automaticamente também o dia acaba. Então, eu não vou conseguir salvar. Vou ter que fazer mais um dia ainda pra poder salvar o jogo. Tá, beleza. Agora de madeira, eu acho que por hoje eu já consegui tudo. Fui pra 180. Legal. É, hoje eu acho que não falta mais nada, né? Vou pegar essa florzinha aqui só pra deixar naquele vaso lá. Não muda muita coisa, mas... Só pra aproveitar que eu tô aqui, né? Aproveitar, vender já esse cogumelo aqui. Tá, então vamos lá. Vamos casar logo. Tá, então vamos lá. Colocar essa florzinha aqui. Encerrar esse dia. Ô, ó. O cara é estiloso, né? Terninho branco. E o boné parece que tá colado na cabeça, cara. O boné não sai da cabeça pra nada. Você já pode beijar a noiva. Nossa, é o primeiro beijo, cara. Só no dia do casamento que eles chegaram a beijar. E... Vocês dois trabalhem juntos para fazer uma vida feliz. Até que teve poucos convidados, né? Peraí que não acabou não, hein? Ah, tem mais uma. Agora que nós somos um casais... Nós podemos ser menos formal. O que você gostaria de ser chamado? Querido. Docinho. Querido. Honey. Acho que eu vou escolher Darling. Darling. Darling, como você se sente? Então tá, né, galera? Agora nós somos um homem casado. Caramba, tá chovendo, velho. Aí foi mancada do jogo, velho. Isso foi mancada do jogo, cara. Porque não tinha como eu ver se ia chover ou não. Ah, que mancada, cara. Ah lá, agora apareceu a Karen. Aqui no menu. Ela já começa com os 10 corações. E a estufa ficou pronta, né? Então, finalmente a estufa ficou pronta. Já vou até mostrar para vocês já. Então a estufa... Ah, peraí. Vamos receber aqui o item que o Zack vem entregar. Beleza. Já entregou. A estufa, galera, aqui ela tá... Peraí, né? Vamos guardar aqui o cachorrinho. Então a estufa, ela fica aqui. Eu costumo fazer quatro canteiros. Desses canteiros 3x3. Faço um em cada canto. E aí, caso vocês não saibam, eu posso plantar qualquer coisa de qualquer estação aqui dentro da estufa. Inclusive, se eu for no mercado, a partir de agora, todas as sementes... Todas as sementes disponíveis no jogo vai estar... Vai estar disponível agora para mim poder plantar aqui dentro. Eu estava pensando, eu acho que uma boa seria plantar apenas abacaxi, pelo menos por enquanto, né? Ah, preciso guardar esse cavalo aqui, velho. Eu nem sei se compensa mais também. Mas só para garantir, né? Vai, peraí. Deixa ele vir para cá mais um pouco. Aí depois eu finalizo empurrando ele. Deixa eu só dar uma escovada básica também. Beleza, já entrou. Cuidado dos animais aqui primeiro. Hoje é terça-feira, galera. Então, não vai... Ah, não. Se bem que semente de abacaxi vende lá como... Como ou, né? Chinêsinho que fica lá na pousada. Então, mais tarde eu passo lá. É. Tem animais que não estão recebendo coração quando eu interajo com eles. Porque ontem não deu para alimentar eles, né? Mas pelo menos eles não ficaram doentes, cara. Está vendo? Galera, uma história engraçada até. Quando eu estava jogando esse jogo para trazer aqui para o canal em vídeos sem comentários, cara. Foi muito louco. É que assim, eu fiz a estufa. Eu consegui fazer ela no inverno. E no inverno tem muita tempestade. Uma coisa assim, sobrenatural aconteceu, cara. Uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. E foi... Fiquei vários dias sem acreditar no que aconteceu. Simplesmente eu fui lá, contratei o Golds. Espera aí que passou aqui. Contratei o Golds para ele fazer a estufa. Paguei certinho os 30 mil. Puta trabalhada que deu para construir a quantidade de madeira. Mas eu fui lá e solicitei para ele fazer. E beleza. Ele foi lá, fez. No terceiro dia... Então, na verdade, os três dias passaram, né? Que ele devolva para construir. No quarto dia, que a estufa ficaria pronta, teve uma tempestade. Por sorte, a tempestade não destruiu a estufa. Aí beleza. Fui lá dormir. No outro dia teve tempestade também. E por sorte, a estufa não foi destruída. Fui lá dormir mais uma vez. No próximo dia teve outra tempestade. E aí, dessa vez, a estufa foi destruída. Cara, eu fiz muita trabalheira que deu para fazer aquela estufa, velho. E quando eu realmente... Quando eu finalmente... Quando eu finalmente ela ficou pronta, foi lá e teve três tempestades em seguida. A terceira tempestade destruiu ela. Cara, é muita sacanagem, velho. Dessa vez o jogo me trolou. O jogo... Basicamente, riu da minha cara, velho. Eu vou procurar o vídeo aí. Vou deixar aqui no... Aqui no... Na descrição. Se vocês tiverem interesse, podem até ver lá, cara. E se aconteceu alguma vez parecido com vocês, deixem aí nos comentários também. Eu quero saber, porque não é possível que só... Isso só tenha acontecido comigo, cara. É muito azar. Sem nem se é azar ou se é o jogo querendo trolar eu. Bom, pelo menos hoje eu não preciso... Regar, né? Está chovendo. Eu quero fazer o dia bem rapidão, então, excepcionalmente hoje também. Eu não vou nem pescar. E nem conseguir mais madeira. Eu até quero ter mais madeira, mas eu já não tenho mais tanta pressa. E aí, como o vídeo já está muito longo, né? Eu vou ter que editar bastante para ele não ficar tão longo para vocês. Eu acho que eu estou com mais de duas horas de gravação já. Eu vou fazer esse dia mais rápido um pouco. E eu acho que eu nem vou conseguir, porque tem muita coisa para colher. E ainda tem que ir lá comprar a semente de abacaxi para plantar também, né? Deixa eu só ver quanto eu estou de dinheiro. 8.466. Legal. É uma coisa, galera, que não é 100% eficiente. Eu nem sei. Eu acho que eu nem vou fazer isso, mas eu já cheguei a fazer bastante também. É colocar o... O cachorro dentro da estufa para diminuir as chances dela ser destruída quando acontece alguma tempestade. Eu acho que realmente diminui as chances, mas mesmo assim acontece. Aí, no caso, se... Se der uma tempestade e tiver o... O cachorro estiver lá dentro da estufa, se ela tiver que ser destruída, ela vai ser destruída. E aí o cachorro vai aparecer depois, no outro dia, lá do lado de fora, em frente à casinha dele. Aquela casinha que não serve para nada, que só fica de enfeite lá. Então, eu acho que reduz um pouco as chances dela ser destruída com a tempestade, mas mesmo assim pode ser que aconteça. Eu acho que dessa vez eu não vou fazer isso, não. Se tiver que destruir, pode destruir. Mas ainda assim eu vou correr o risco, porque... É muito difícil passar o inverno inteiro sem ter uma tempestade. No verão, que também tem tempestade, eu não sei como que nesse ano, nesse primeiro ano, não teve nenhuma. Foi um verdadeiro milagre. Dessa vez, pelo menos, o jogo me ajudou, né? E outra coisa, né, galera? Eu acho que berinjela, depois que eu finalizar esse vídeo aqui, eu vou dar uma confirmada, mas berinjela, eu acho que esse mês, não vai ter mais colheita. Então, eu acho que nem compensa mais ergar. Batata doce, eu acho que ainda vai ter mais uma. Pimentão, talvez, pode ser que tenha mais uma também. Então tá, né? Já tá um pouquinho tarde. Eu vou tentar chegar lá na pousada pra comprar as sementes que eu vou precisar pra hoje. Deixa eu ver se o On tá aqui ainda, né? É, não tá. Perdi meu tempo à toa. Então é o seguinte, galera, fica pro próximo vídeo, então, a plantação de abacaxi lá na estufa. Então, como hoje não tem mais nada pra fazer, só resta encerrar o vídeo por aqui. Desculpa aí, se o vídeo foi longo, galera. Vou tentar editar pra deixar ele o menor possível pra vocês aí. Mas eu acho que foi até pra compensar a falta de vídeo que tá tendo nos últimos dias aqui de Reveste 1 pra mim. E eu também tava muito ansioso pra mostrar o casamento e a estufa prontinha pra vocês. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. se possível, deixa o gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então, galera, grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus